Jáime Correia Rego é um profissional do mundo da música que se encontra há alguns tempos a viver na ilha de São Jorge. Chegou a Sargento Mor da Banda Sinfónica da GNR e desde cedo que a família e amigos se aperceberam que o seu percurso seria o mundo musical. Nos estudos da Rádio Olhão, o Sargento Mor, Jáime Correia Rego, falou-nos deste percurso dedicado à música. Muito cedo se percebeu, e à minha volta, eu e à minha volta, se percebeu que provavelmente a minha vida seria por ali. Pronto, concorri, acabei o 12º ano, concorri à faculdade, para Direito, mas o meu encanto era a música, não era o Direito. E nesse mesmo ano em que eu concorro à faculdade, concorro à Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, à revelia do meu pai, à revelia isto é, sem dizer nada em casa, o meu pai dizia nada. E pronto, é aquelas coisas, é a referência própria da idade. E concorri, e o meu professor, o Pentecheira, preparou-me para o exame, e eu fiquei aprovado, concurso público, fiquei aprovado, muito tem rim, como se diz na gíria, mas pronto. E ali começou a minha carreira, a minha carreira musical, na Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana, em 1984, onde eu estive 36 anos. Cheguei ao topo da carreira, bati-me a cabeça no teto, fui o Sargento Moro, no último escalão. Pelo caminho fiz tudo e mais alguma coisa, fui celista, fui professor, dirigia a orquestra de câmara, dirigia a banda, e principalmente naqueles serviços que são inerentes ao protocolo de Estado, porque a Banda Sinfónica está integrada, tem várias valências, e está integrada na Unidade de Segurança e Honras de Estado. E, portanto, nós somos os responsáveis pelo protocolo de Estado. E foi uma vida inteira. Em paralelo, o curso conservatório, não é? O curso de conservatório, com todas as disciplinas inerentes ao curso de altura, hoje é ligeiramente diferente. E até que há um dia em que a minha vida muda, a agulha muda, quando eu estou num ensaio. Nós tínhamos uma progressão de carreira dentro da instituição que nos obrigava a prestar provas de uma forma muito pouco espaçada, com muita regularidade. Então tínhamos que estar sempre em dia, como dizíamos, e tínhamos uns professores de algumas cadeiras que nos estavam, como se dizia na altura, distribuídos, a quem nós tínhamos que dar provas de que conseguíamos ter níveis de desempenho à altura da excelência, que é uma das melhores bandas sinfónicas do mundo. E um desses professores, o professor João Neves, que era o meu professor de solfejos, solfejos avançado, solfejos entuado, nós tínhamos teoria musical, pratica de orquestra, leitura musical, uma série de vertentes. E esse meu professor, o João Neves, um dia, em meio do ensaio, toca-me com ele, toca-me com o arco do violoncelo assim no meu ombro e diz no fim do ensaio que preciso falar consigo. Eu achei aquilo assim um bocado, eu sei porque é que eu terei feito, tinha tido aula com ele de manhã antes de começar o ensaio, tinha corrido bem. Durante o ensaio não tinha acontecido nada de especial, se o que é que o homem me quer. No fim do ensaio ele queria ir almoçar comigo, convidam-me para almoçar com ele, e então queria-me propor, ele precisava de um assistente para dirigir, ele dirigia na altura uma banda, e foi convidado para dirigir uma outra, na terra dele, sendo que a terra dele distava, daquilo dirigia, cerca de 300 ou 400 quilómetros. Ele dirigia a banda em Alcácer do Sal e foi convidado para Fermentelos, que é a terra dele, onde ele depois esteve 30 anos, 50 anos. E precisava de um assistente, e viu em mim qualidades ou características que poderia ser a pessoa, se eu estaria interessado em experimentar. Eu estava a acabar o curso, como instrumentista. Já dava umas aulas em escolas particulares e academias, porque eu fui professor na Academia de Música, mais tarde, conservatória em Beja, em Évro, no Polo de Montemoro Novo. E... era uma coisa que eu ainda não tinha pensado e disse, eu posso experimentar. Então comecei a ir com ele, foi o primeiro dia, lembro-me, foi o primeiro dia Alcácer do Sal ao ensaio e cheguei lá e encontrei uma banda amadora, não é? mas já com um nível muito interessante, já a fazer umas obras já com algum grau de dificuldade e fiquei entusiasmado. Porque, pronto, voltei para casa nesse dia logo um abraçado de partituras que ele me entregou, partituras a Rienzi, Wagner, e o 1812, Tchaikovsky, e coisas assim, não é? e fiquei logo muito deslumbrado de estudar aquelas partituras não enquanto flautista mas enquanto maestro. E é claro que depois aquilo também foi um clique que me deu em procurar estudar e arranjar com quem trabalhar e pronto, e aí começou, e foi aí que começou a minha carreira como diretor de orquestra ou como responsável artístico por agrupamentos que de uma transversalidade muito grande desde coros amadores até orquestras profissionais. Corri mundo até chegar a São Jorge. e portanto fiz muita coisa de que me envergonho e algumas coisas de que me envergonho mas as coisas de que me envergonho fazem parte daquele percurso de que eu me envergonho e portanto acho que acho que tive uma carreira normal dentro daquilo que foram os músicos profissionais da minha geração nem melhor nem pior foi um mais um. Jaime Correia Rego fez uma formação em 2011 na ilha de São Jorge a convite de Elidio Brasil para 82 músicos da ilha. O Sargento Mor da banda sinfónica da GNR constatou um choque isto porque não conhecia a realidade musical da ilha. Eu vou-lhe dizer eu tive o meu primeiro contacto com bandas filarmónicas de São Jorge no ano de 2011 já eu andava um barquite de férias há uns 2 ou 3 anos e um dia estou em Lisboa e sou contactado por um senhor que eu vim há pouco tempo a saber que até é natural daqui do topo que é o senhor Elidio Brasil que era à época o responsável ou o presidente ou qualquer coisa da uma federação de filarmónicas dos Açores o senhor contacta-me na possibilidade porque eu fazia muitos workshops e formações e alguns masterclasses com músicos amadores e o senhor contacta-me sabendo que eu tinha algumas afinidades com São Jorge na possibilidade de eu poder fazer um curso desses em São Jorge eu disse-lhe com certeza e por que não e por que não São Jorge e disse-lhe inclusive outra coisa disse-lhe olha eu até ofereço o curso em São Jorge se o quiserem fazer numa altura de interrupção letiva e que nós sabemos que há uma uma grande franja dos praticantes das filarmónicas dos músicos das filarmónicas que são estudantes e não é e não é isso que eu fazer um curso intensivo de sete a oito horas por dia com pessoas que estão ou na escola ou a trabalhar portanto tinha que ser uma altura de férias se quiser aproveitar uma altura dessas em que eu esteja em São Jorge não paga sequer nada nem avião nem nada já lá estou e eu faço gosto em oferecer isso à ilha porque fui sempre aqui muito bem tratado e tenho muitos amigos e e por que não o que é que eu isto a propósito da pergunta que me faz e de facto o primeiro contacto que eu tive com as bandas foi foi um bocado chocante para essa expressão porque eu não esperava um nível tão baixo naquela altura o primeiro contacto foi um bocadinho porque eu não conhecia a realidade da ilha hoje já não isto já não me choca tanto embora não tenha melhorado substancialmente eu percebo que há aqui uma série de há um enquadramento diferente mas vindo atrás para eu não perder o raciocínio em 2011 eu faço venho na altura da Páscoa portanto fez agora 11 anos e venho uma semana e durante uma semana eu dei uma formação ali na escola profissional de velas com 82 músicos de toda a ilha todas as filharmónicas da ilha todos os que se quiseram inscrever tinha 82 e sozinho fiz uma formação de uma semana com 82 pessoas e no final da semana fizemos um concerto de apresentação do trabalho que foi feito durante essa semana esse concerto ainda anda para aí online foi feita a cobertura pela RTP ações na altura veio o pivô da informação fazer a cobertura e tudo aquilo foi correr muito bem e eu na altura fizeram-me uma entrevista na altura desse concerto em que me fazem exatamente a mesma pergunta que você me acabou de fazer e eu na altura respondi aquilo que vou responder hoje porque é tão atual como em 2011 as pessoas de São Jorge não são nem menos nem mais dotadas do que em qualquer outra parte do mundo e portanto se dúvidas houvesse que é possível fazer naquela semana elas ficaram dissipadas e não é trabalho meu é trabalho das pessoas não é? porque eu não toquei por eles eles é que tocaram portanto o que é que fazia falta à época e hoje continua a fazer falta é atitude em relação àquilo que se quer fazer a diferença não está não adianta nada ou adianta muito pouco uma formação de dois ou três dias meia dúzia de horas adianta muito pouco em alguns casos até pode ser desmotivante porque a pessoa pode ser confrontada com uma realidade tão diferente que até pode desmoralizar e até pode por outro lado pode despertar curiosidade mas se não tiver ferramentas para poder desenvolver essa curiosidade pouco ou nada vai resultar o que é que eu quero dizer com isto? que tanto em 2011 como hoje em 2022 o que eu acho a minha opinião é que os filharmóricos de São Jorge porque são bastantes porque existe muita gente em São Jorge porque os músicos em São Jorge aprendem uns com os outros em São Jorge não há academias não há conservatórios embora hoje com as novas tecnologias seja muito mais fácil aceder à informação e até a pessoa que é autodidata e que é interessada tem outra possibilidade de chegar que eu por exemplo na minha geração não tive eu lembro-me que eu queria fazer um trabalho de história da música ou da acústica e consultávamos o La Rousse em francês em papel ou o Groves que era em inglês ou então lá vinha um professor que tinha ido a Londres não sei onde e trazia uma gravação e gravava uma cassete e mostrava aos alunos e nós ouvíamos a versão tocada por esta ou por aquilo quer dizer não havia internet nós não tínhamos esta capacidade esta coisa fabulosa que foi esta inovação e muito embora hoje essa ferramenta possa ser uma ferramenta boa de utilizar é necessário saber utilizá-la e tem que haver alguém que explique como é que as coisas funcionam o que é que eu acho que faz falta o enquadramento das filarmónicas o paradigma das filarmónicas em São Jorge é ligeiramente diferente daquilo a que eu vinha habituado porque o trabalho das filarmónicas em São Jorge revela-se mais ou menos sazonal estamos agora numa altura alta que é uma altura em que há as coroações os arraiais mas depois há uma altura de um ano em que praticamente as filarmónicas estão paradas portanto o trabalho é sazonal há um sonho por realizar em São Jorge pelo experiente músico e sergente maior da banda sinfónica da GNR que é a criação de um orquestra de sopros e percursão da ilha de São Jorge o mesmo acredita que em São Jorge também é possível fazer o que se faz noutras ilhas há um projeto que eu sonho de há muito tempo para São Jorge e é como lhe disse há pouco vou quase terminar da maneira que comecei em 2011 aquela entrevista que eu dei eu falo nisso e hoje 11 anos depois eu vou dizer rigorosamente a mesma coisa que era era possível fazer uma orquestra de sopros e percussão de vulgo numa banda ou filarmónica da ilha de São Jorge eu não digo que seja uma seleção dos melhores não é isso que se pretende portanto isto aqui não é um crivo de escolher os melhores e deixar os menos bons não é nada disso é criar um espírito de ilha à volta disto e fazer com que houvesse uma mostra daqui para fora daquilo que se pode fazer na ilha de São Jorge começando por mostrar às outras ilhas que em São Jorge também é possível fazer o que se está a fazer no pico o que se está a fazer na terceira e o que se faz em São Miguel por exemplo mostrar às outras ilhas mas que aqui também é possível fazer e eu digo da ilha de São Jorge porquê porque as filarmónicas de São Jorge são pequenas são várias mas têm poucos elementos e uma filarmónica com 50 ou 60 ou 70 figuras pode fazer programa que com 20 não pode e o que é que isso poderia dar podia dar algum alento o todo podia dar alento à parte fazer ao contrário começar pelo telhado fazer pelo todo para que a parte perceba eu digo muitas vezes isto quem trabalha comigo se eu ouvir isto vai dizer lá está ele a dizer o mesmo um metro só é um metro se tiver 100 centímetros se tiver 99 não é um metro tem que ter 100 e se tiver 101 também não é é 100 e portanto este rigor se funcionar porque não em São Jorge se fossem nos outros lados quer dizer o que é que São Jorge tem de menos não tem nada de menos agora não é possível fazer projetos deste nível com uma filarmónica nem que fossem os 20 melhores músicos do mundo não é possível a instrumentação não comporta fazer alguns projetos com 20 pessoas tem que ser com 50 ou 60 porque um instrumento a tocar forte não é a mesma coisa que dois a tocar piano quer dizer porque harmonicamente acusticamente as coisas funcionam diferentes quer dizer há aqui uma série de condicionantes que que no resultado final fazem toda a diferença e portanto eu acho sinceramente que era possível mas achei sempre que era possível em São Jorge tanto que achei que em 2011 eu meti passo a expressão 82 pessoas em palco cada uma com a farda das respectivas filarmónicas a fazer um concerto com 6 obras trabalhadas durante uma semana 5 dias úteis 82 pessoas em palco no auditório de velas está lá um concerto que ficou transmitido pela RTP Souros portanto se em 2011 era possível em 2012 também é se era possível fazer comigo é possível fazer com um outro não tem que ser comigo eu não estou a dizer isto não tem que ser comigo pode ser com outra pessoa qualquer mas é uma coisa que é possível fazer e se me perguntar mas acha que isso tem que é importante é é porque ao contrário já se percebeu que não é possível portanto a única forma de fazer é assim é criar este espírito para que o todo mostrando que o todo funciona obrigar a parte a fazer a parte dela percebe? não tens noção das partes resulta no todo e eu acho que isso dava não só massajava o ego que é uma coisa que é bom toda a gente gosta não é? massajava o ego envaidecia o tecido musical o tecido dos músicos de São Jorge o tecido artístico por assim dizer dos músicos de São Jorge se calhar em São Jorge não há casa nenhuma ou família nenhuma não haja um músico ou não tenha havido percebe? o avô um tio um sobrinho um pai a mãe quer dizer há aqui um assim uma espécie de smog à volta desta questão que não há maneira do Sol abrir isto e eu acho que é talvez quem sabe talvez fosse por aí criar um espírito mais abrangente sem perder a particularidade de cada uma das filarmónicas atenção isto não é fazer uma sopa da pedra misturar tudo e tirar daqui uma filarmónica não é nada disso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que respeitando a particularidade de cada uma delas inerentes às evidências provavelmente esta projeção de São Jorge traria algumas vantagens em termos daquilo que depois seria o funcionamento da parte por parte de cada uma das filarmónicas entrevista e edição Maurício de Jesus Música Música Tchau, tchau.